Música Um dia importante aqui, recebemos pessoas maravilhosas nesse evento. Quero agradecer a todos que compareceram aqui ao Parque das Dunas, participando dessa manhã com a família, onde nós pudemos aqui apresentar o Parque das Dunas, para aqueles que compareceram, que vieram prestigiar esse ambiente dentro de Salvador, que muito pouca gente conhece e sabe da importância desse parque para Salvador e para o estado da Bahia. Então, a recepção foi maravilhosa, as pessoas vieram, conheceram, tiveram uma palestra inicial sobre a informação do parque, a informação dos biomas que compõem o parque. Depois, elas puderam conhecer em logo alguma das nossas ecossalas, tiveram uma apresentação dentro dessas ecossalas sobre a importância da sustentabilidade, do desenvolvimento e da preservação da ecologia. Foi muito importante a gente estar fazendo essa explanação para a comunidade que aqui compareceu nesse dia festivo. Tivemos também uma atividade com o professor de Tai Chi Chuan, ensinando algumas técnicas da dualidade, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, que temos dias tão atarefados, uma vida tão corrida, e nesse momento a gente aproveita para poder compreender os outros sistemas que existem no dia a dia. E tivemos também aqui uma apresentação de maculelê, de capoeira orgânica, que foi muito legal, com a interação para as crianças. É um trabalho que é voltado para as crianças, que está aqui no nosso bairro. E finalizamos com a apresentação da palestra com medicina vibracional, com terapia vibracional, a terapia das vibrações, onde a importância da música. Espero que vocês participem. Venham fazer parte dessa família. Música, ecologia, cultura, informação, diversão.